E o buffet La Fiesta inaugura um novo espaço em São José dos Campos. É o café e torteria La Fiesta. Uma excelente opção para quem quer passar momentos agradáveis e ainda saborear as delícias da casa. O café La Fiesta vem de uma parceria com o buffet La Fiesta. A gente tem muita gente pedindo para degustar as gostosuras do buffet. Aí foi surgindo a ideia de fazer uma degustação aqui. Aí foi surgindo o café, a gente exigindo encomenda de bolo, salgados, kits de festa. Aí surgiu por aí. E eu acredito que vai ter um espaço maior, com mais rapidez, para poder estar atendendo o cliente. E poder fazer a degustação. Às vezes os noivos já não tem muito tempo, né? E no mesmo momento que ele vem fazer um orçamento, ele já aproveita e já faz a degustação. É um espaço muito bom. É um ambiente que na vizinhança não tinha nada parecido, né? E eu acho que está sendo muito interessante esse café do pessoal que a gente já conhecia do buffet La Fiesta, né? Decoração maravilhosa, muito de bom gosto. Está tudo muito lindo, muito bonito. Se eu puder resumir em uma palavra, maravilhoso. Eu acho que o bairro, a região sul, merece espaço como esse que a Luzonete está proporcionando. Vale a pena vir para cá e aproveitar esse novo espaço para usar os campos. Eu estou adorando. Aqui tem um ambiente favorável para você, empresário, para você, noiva, degustar tudo que tem de bolo na festa. Eu certamente virei aqui muitas vezes. Ele está bem confortável, ele parece que te abraça, sabe? O lugar que você chega, as pessoas te abraçam, são muito simpáticas. Eu estou amando tudo isso daqui. Está lindo mesmo. Está de parabéns, em primeiro lugar, pelo ambiente. Um ambiente muito bonito, muito agradável. E que com certeza é um grande presente para a região sul aqui de São José dos Campos. É uma proposta interessante, inovadora, na verdade, em São José dos Campos. Está de parabéns, ela festa, por essa proposta. Quando você tem um café, lá na parte dos fundos você tem a parte da festa também. Quer dizer, é um ambiente super agradável. E com certeza, para o buffet, isso daí é uma inovação aqui em São José dos Campos. Eu gostei muito da ideia. Até eu ajudei nas ideias. E eu adoro esse espaço de café, muito gostoso. Todos os amigos que nós queríamos que estivessem aqui, estão aqui hoje. Meus familiares, muitos funcionários que deram muita força para a gente. E agradeço a todos. Só lhe dico parabéns à Luzinete, a conheça há um bom tempo, né? É uma amiga, né? E parabéns para ela novamente. Bom, pessoal, se vocês estiverem procurando um espaço novo, agradável, aconchegante, pode vir para cá, para o Café La Fiesta. Tá maravilhoso. Tchau, tchau, tchau.